mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar. Respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta. Começando mais um programa Respondendo aos Ouvintes. Estivemos aí umas duas semaninhas de fora, de férias, tanto eu quanto o Antônio de Jalma, estivemos de férias e agradecemos muito a participação de vocês durante esse tempo, mesmo nas reprises, assim com alto índice de audiência. Foi muito bom, o que a gente agradece. E estamos de volta para começar o trabalho, começar o ano. Antes de mais nada, desejar a você, que está aí nos ouvindo do outro lado, nos vendo, um ano novo com muita saúde, com muito trabalho, com muita paz, prosperidade, principalmente uma prosperidade espiritual. Que possamos efetivamente trabalharmos para nos melhorar durante o próximo, o próximo, ou este ano, né, que está começando, que possamos nos tornar pessoas melhores. Normalmente fazemos projetos no início do ano, fazemos programação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, vamos nos programar para nos melhorarmos um pouco espiritualmente. Claro que eu posso programar uma viagem, um estudo, um curso, tudo bem, isso também faz parte. Mas não podemos esquecer, ou não devemos, pelo menos, esquecer de que somos espíritos e precisamos fazer programações espirituais para a nossa vida. Agradecendo também ao Antônio e ao Djalma conosco aqui, desejando também a você, Djalma, um excelente ano novo aí. Para você também, continuar conosco aí. Antônio, o que é que você pode dizer para o nosso ouvinte no início do ano, antes de a gente começar a responder os nossos ouvintes? Bom, você já foi bem completo no seu discurso, digamos assim. Porque realmente é isso, o que todos nós aqui desejamos é que as pessoas todas que são nossos ouvintes, que nos prestigiam, tenham um ano novo repleto de muita paz e saúde, que eu acho que são as coisas tão importantes que nos ajudam a enfrentar as dificuldades e que tudo aquilo que nós nos comprometemos em termos espirituais, que nós consigamos realmente cumprir, né? Possamos no final deste ano, dizer, bom, eu estou melhor que era o ano passado. Djalma, o que é que você tem a dizer para o nosso ouvinte? Bom, eu queria repetir o que eu coloquei no Face, né? Esse ano novo, passe dentro do seu lar, com seus filhos, com a sua esposa, com a parentela familiar, com a prece, com o recolhimento, com o silêncio e com Jesus, né? Esse é o ponto principal. Acima de tudo, com Jesus. E depois, quando rompeu o ano novo, eu expliquei como eu passei, né? Passei o ano novo, com 12 por 8 de pressão, 110 de glicose, dormi às 20 e acordei às 6. Eu vi. Você viu, né? Eu vi. É uma maravilha, tá? Falei, apesar dos 80, eu escrevi lá, apesar dos 80, um garoto, né? O idioma, um garoto. Não fui a lugar nenhum, dormi 20 horas e acordei às 6. Tá certo. A gente agradece, mais uma vez, lembrando aos nossos ouvintes, que o nosso programa é ao vivo, então agora, de uma hora até 1h55 e, naturalmente, a gente precisa contar com a sua participação. As suas dúvidas doutrinárias, espíritas, nós estamos aqui para conversar com você sobre elas. Não é que saibamos tudo, mas para conversar com você sobre isso. Você pode nos telefonar, 3386 1400. É o nosso telefone fixo. O nosso aplicativo do WhatsApp. É 984-86-7633. Também estamos em todas as redes sociais. Estamos agora, ao vivo, numa transmissão ao vivo, pelo Facebook. A página oficial do Facebook, a página da rádio no Facebook. Facebook.com.br Você pode participar conosco também pelo Facebook, como tem muita gente já participando conosco pelo Facebook. E, para começar, vamos começar respondendo aos nossos ouvintes. E vamos começar, Antônio, por você aí, o nosso amigo Marco Antônio, lá de Anchieta. Como se processa o fenômeno da materialização? Como é que se dá a materialização, nas tais sessões de materialização que tanto se fala? Tem até livros escritos sobre isso. É verdade. Justamente é isso. Há vários livros, várias hipóteses de como os espíritos conseguem materializar objetos, ou seja, produzir objetos que são exatamente o mesmo que a gente encontra aqui no nosso mundo de encarnados, no mundo da Terra aqui, da crosta. Mundo físico. É, físico. Agora, isso é uma tecnologia que eu penso que ainda não está a nosso alcance entender todo o seu funcionamento. A gente, por esses livros mesmo que você acabou de mencionar, a gente deduz que os espíritos conseguem se utilizando de um outro tipo de matéria-prima, mas que intensenciada, que existe aqui ao redor do planeta, por meio do ectoplasma, que é uma substância que todos os corpos vivos possuem, eles conseguem aglutinar essa matéria formando os objetos que eles queriam que aparecessem. Agora, isso é o que a gente imagina que acontece. Eles pegam essa matéria, da mesma forma que a natureza pega as matérias-primas da Terra e, através de processos biológicos e bioquímicos, conseguem transformar em alguma substância que os homens depois, industrialmente, produzem outros objetos. Eles conseguem fazer isso de uma forma direta, usando a matéria-prima, que não é essa exata que nós temos aqui na Terra, mas está em volta ao planeta. Imagino que seja aquela mesma que constrói cidades astrais, como o nosso lá, etc. Então, agora, a maneira, como eles vão fazer, quais são os passo a passo disso, eu não acredito... A engenharia... Eu não acredito que nós... Tenhamos condições. Nós não temos condições de entender essa tecnologia. Quanto tempo leva, temperatura, pressão que precisa, o tipo de... Isso eu não tenho ideia. Agora, basicamente é isso. É um outro tipo de matéria-prima que é utilizada. Perfeito. Dioma, o que você pode dizer para o nosso amigo lá de Anchieta? É, só se chamar de exceção de ectoplasmia, utilizando-se o ectoplasma. O ectoplasma é um subproduto do princípio vital, que o espírito, quando morrendo, perdeu do princípio vital. Então, o que o espírito precisa para se materializar? Ele precisa desse princípio vital, que não é total, é apenas um subproduto, que é o ectoplasma. Mas, geralmente, em uma sessão de manifestações, assim, de materializações de humanos, de espíritos, há necessidade de um controle da casa. É uma sessão secreta, bem reservada, num local bastante reservado, não pode ter barulho, não pode bater porta, porque isso aí tudo influi. E é a corrente espiritual da casa, com o mentor da casa, que comanda isso. Agora, isso não quer dizer que o próprio espírito possa utilizar de meios próprios para se materializar. O caso das assombrações de antigamente, agora não tem mais, né? Desapareceram. Mas elas apareciam naquelas cruzes da verdadeira, quer dizer, o próprio espírito utilizando o próprio desejo de se mostrar para A, B, C, ele conseguia se materializar. Isso foram vistos em vários casos, o próprio Kardec cita vários casos de assombrações. Então, o Antônio está certo quando diz que não temos ainda um conhecimento adequado a respeito de como isso se processa. Agora, que tanto pode ser manipulado por uma corrente espiritual, um mentor, como pode, o próprio espírito pode se materializar para uma, duas pessoas, aparecer para um, não aparecer para outra, materializar objetos. estive no Freire Luiz há muitos anos até, uns 30 anos, e um dos médios lá, já morreu, ele era médio de materialização, materializou uma pérola, uma espécie de uma pérolazinha e colocou na memória, dizia para você, primeiro mostrou a som, não tinha nada, aí materializou, coloquei no bolso. Ficou lá em casa uns três dias depois, aí desapareceu. você acredita que se quiser, coloquei no dia que ele proibou, acredite se quiser. Acredite se quiser. Ele materializava objetos, pedras, né? É. É isso aí, Marco Antônio. Quis me dar uma lembrancinha, né? É. O que a gente pode dizer é que é necessário que haja médiums aqui para que forneça algum tipo de material, que nós chamamos de ectoplasma, para que haja essa combinação, me permito o termo, uma combinação química entre o ectoplasma humano e entre uma matéria que a gente desconhece aí do plano espiritual para formar essas materializações ou de pessoas ou de coisas, de objetos, o livro dos médiums de Kardec é muito bom você dar uma estudada nisso, porque lá Kardec fala sobre isso. Inclusive, isso é materialização de objetos, transporte de objetos, que eles transportam já objetos, existentes mesmo já. ele pega uma pedra lá do museu, traz aqui, tem que devolver depois, se pegar do museu tem que devolver depois, né? Mas, esse transporte também está nessa base do fenômeno do ectoplasma. Lembrando que as seções de materializações normalmente são feitas com pouca luz ou quase sem luz nenhuma, não para ser, por causa de mistificação, mas porque a luz queima o ectoplasma e não permite que se dê a materialização, porque ela destrói uma das obras, da matéria-prima que precisaria para fazer aquilo. Tá bom? Somos um detalhe, essas agulhas que aparecem em corpos humanos também são materializações, materializa as agulhas e depois as desmaterializam. Então, aquela desaparece, por enquanto, os médicos nem operam, porque já sabem que aquilo ali é fluídico. Vão desaparecer. É fluídico. Ok. Tenho aqui o Paulo César, lá de Nova Iguaçu. Ele tem ouvido umas vozes estranhas, mas não consigo decifrá-las, não consigo entendê-las. Isso é mediunidade, Djalma? Pode ser mediunidade? Pode. Ele está ouvindo algumas vozes? Mediunidade é da clara audiência. Clara audiência. Ouvir vozes, né? Ouvir vozes que não são vozes humanas, são vozes que não tem ninguém por perto, está sozinho, só pode ser voz do além, né? Agora há necessidade de ele comparecer a uma casa espírita, falar com o dirigente, iniciar um processo primeiro de evangelização, depois de uns três meses ele inicia um processo de desenvolvimento mediúnico, porque aí ele vai passar a ouvir com nitidez. A entidade que quer se comunicar com ele está com dificuldade, pela falta de entendimento por parte dele, pela falta, às vezes, talvez até de religiosidade, de espiritualidade. Então há necessidade de que ele compareça a uma casa espírita e ali, então, ele será informado do que ele terá que fazer. a primeira coisa é se evangelizar. Depois, então, ele vai iniciar um processo de iniciação mediúnica e com o tempo, um detalhe de um ano mais ou menos, ele passa a ouvir com nitidez essas vozes, que é a mediunidade. Antônio, o que você diz para o nosso amigo Paulo? O Djalma já se esgotou o tema, né? Mas é isso mesmo, eu só reforço a parte de que ele deve procurar estudar bem esse fenômeno e o melhor lugar para ele fazer isso é numa casa espírita para ele poder, além de aprender as coisas corretamente, ele ser amparado nesse desenvolvimento. Porque se você vai por si mesmo estudar e se desenvolver, você pode receber vozes de mistificadores, uma série de situações desagradáveis. Agora, se você faz esse trabalho amparado pela estrutura numa casa espírita séria, ele não vai sofrer esse tipo de risco. Então, eu reforço essa parte que o Djalma tocou. Me permita uma terceira opinião aqui do profissional da psique, da psicologia. Pode ser, não estamos afirmando, não temos como, não temos condições de afirmar, mas isto pode ser também um processo de psiquiátrico, uma dificuldade psiquiátrica. As pessoas esquizofrênicas, por exemplo, psicóticas, ou até as pessoas que tenham bipolaridade muito acentuada, elas podem ouvir vozes que outras pessoas não ouvem. Então, é importante também descartar, ou pelo menos conversar com o médico, com o psiquiatra, para ver se essa voz que você está ouvindo é efetivamente mediunidade ou uma doença psiquiátrica. Se for uma doença psiquiátrica, há necessidade de medicamentos, há necessidade de química para equilibrar isso. Até porque não tem cura. Então, não tem jeito. Mas, mas uma das, assim, motivos maiores, a casa espírita, também é isso. porque lá, eles têm condição de detectar se isso que ele está sentindo é influência de um espírito ou se é dele mesmo. Sim, perfeito. Pode até ser um animismo também. É muito rudimentar, mas pode, porque se a pessoa se impressionar com determinados fatos, com determinados acontecimentos, pode aquilo surgir na mente e, assim, uma espécie de ressoar de voz. Então, ainda na casa espírita, descartando essa possibilidade, o apoio profissional médico seria adequado. Perfeito. Alguns amigos aqui participando conosco, muitos participando, especialmente aqui pelo WhatsApp, a nossa Aurélia das Nova Iguaçu, mandando aqui um grande abraço. Hoje, praticamente, é mandar abraço, desejar feliz ano novo e aqui a gente vai retribuindo isso também, tá, Aurélia? Ela diz aqui, gratidão, ou, né, que Jesus nos abençoe por estarmos mais um ano junto. Que bom, Aurélia, que estamos mais um ano juntos. Eu queria lembrar que eu fiz uma palestra logo depois do ano novo e o título era Feliz Ano Novo, foi o que escolhi. De novo. De novo. Porque todo ano é isso. Seja que perdoa. Feliz Ano Novo de novo. Claro, claro. O Raimundo, lá em Niterói, paz e bem a todos. Abraço, Raimundo. Fique com Deus. Obrigado pela sua participação. Quem mais aqui que não deixou nome, a nossa amiga 68, final 68 e 69, amo os programas, ouvindo você e respondendo aos ouvintes. Que bom, minha amiga. E diz aqui que é nossa fã. Muito obrigado aqui pela sua participação. É muito bom saber que a gente está de alguma maneira ajudando pessoas, fazendo um programa sério, como é a nossa intenção aqui. A Vera Pestana, também, da onde é a Vera Pestana, lá de Niterói. Minha pergunta para o programa, respondendo aos ouvintes. Minha nora tentou batizar meu neto na igreja católica e não pôde, porque pedem para os padrinhos terem crisma. Tem algum problema uma criança ficar sem o batismo? de Joma. O batismo começou com João Batista, o precursor do Cristo. Mas o próprio Cristo não batizou ninguém. Não consta que ele tenha batizado ninguém. Ele aceitou o batismo do João por amizade, por amizade, e até para dar uma força para o João, porque o João estava com uma pregação sistemática maravilhosa. Direitai as vossas veredas, direitai os vossos caminhos. Venham após mim, do qual não sou digno, nem desatar as sandálias. Ele colocou o Cristo nem sim. E o Cristo valorizou o João. mas o batismo foi a criação da igreja oficial. Essa aqui é a verdade. Mas existe realmente isso porque eu fui ser padrinho há uns 40 anos atrás e o fato dos pais serem desquitados, a igreja não está bem. O de sendo desquitado e o de vocês também não batizam. Existem outras restrições. Existem muitas restrições a respeito do batismo. Antônio, eu vou dar a você dois exemplos aqui. Primeiro, pelo final, como ela diz, que se há algum problema de não ser batizado. Então, eu sou um sustito problemático. Porque eu não sou batizado na igreja católica. Já nasci numa família espírita, não fui batizado. O centro espírita não batiza ninguém. Então, eu estou até hoje com 71 anos sem ser batizado. Então, eu não acredito que eu tenha tantos problemas assim por causa disso. Não é tão problemático por causa do batismo. Por outros motivos. por outros motivos. Agora, a minha esposa é católica, mas não é desses católicos que frequentam muita igreja, não. É católico brasileiro, que é católico por dizer que é católico. Mas, quando nossos filhos nasceram, ela fez questão de batizar na igreja. Então, foram batizados os três na igreja. Os meus seis também foram batizados. Os três são batizados na igreja. Os padrinhos que nós convidamos de dois, pelo menos, eram casais espíritas também. Alguns nem tinham sido batizados, como eu também. E não houve problema algum. Eu expliquei isso para o padre, no caso, aqui da igreja São José Operário dele, do governador. E disse ele, olha, eu vou trazer para o batizado aqui. Agora, o primeiro, eu quero dispensa de assistir àquelas reuniões que tem de pais e padrinhos. Até porque os padrinhos, alguns moram em São Paulo, não vai poder ver aqui. Agora, no dia marcado, ele vem aqui trazer o batizado. Ele falou, está tudo bem. E detalhe, naquela época, eu não era casado ainda com a minha mulher, porque eu estava no processo de divórcio, ainda não tinha terminado o meu divórcio, não podia casar com ela oficialmente. Só depois que eu me disse, você que eu... E aceitou, né? Claro, eu só conversei, conversei com ele, expliquei. Eu vou trazer o batizado aqui. as condições são essas, se eu não aceitar, fica sem batizado. Foi até muito educado, pediu desculpas e tudo, mas era um dogma da igreja e tudo. A norma, né? É. A norma, a gente respeita. Nós precisamos respeitar as ordenações humanas, né? Exatamente. São as nossas dos outros também. Mas o fato, Vera, pelo menos, Vera Pestana, para os espíritas, para o espiritismo, não há nenhum problema de uma pessoa não ser batizada. E, por favor, estamos respeitando a condição de quem batiza. Não estamos desmerecendo esse ato. Dizemos que, para os espíritas, isto não é importante. Nós não temos, nós espíritas, não temos esse ritual do batismo ou qualquer outro ritual, né? Do casamento, do batismo ou de qualquer outro. Portanto, respeitando as crenças dos outros, para nós, não há nenhum problema. Ok, Vera Pestana? Um grande abraço para você. Um abraço também para o Pedro Luiz, lá do Valqueire, sempre nos escutando aqui. Obrigado, Pedro. Um abraço para você. O nosso filósofo aqui da ilha, Luiz, da Ilha do Governador, né? Falando aqui da necessidade, né, Luiz, de olharmos para nós mesmos, né? Ao invés de olharmos tanto para os outros, olharmos para nós mesmos. Isso seria muito bom se tivéssemos esse hábito, se aprendêssemos a olhar para dentro de nós mesmos, seria muito bom. Aí usa lá de Bento Ribeiro. Uma certa vez, eu me dirigindo à feira que fica próximo da minha casa, a uma distância de dois quarteirões da feira. eu comecei a ouvir as vozes de todos que estavam lá na feira. Sou espírita e há anos isto nunca tinha me acontecido. Gostaria de saber que fenômeno foi este. Ela ouvia uma voz à distância. Deixa eu ver, deixa eu ver de novo aqui, Ilza. Enfim, a próxima feira eu comecei a ouvir as vozes de todos que estavam na lá. Eu não entendi na lá aqui. Na feira mesmo. Estavam lá. Imagina na feira. Você começou a ouvir isso, a Cheilinha está me dizendo aqui, realmente que estava lá na feira. Ela começou a ouvir, muito antes de chegar na feira, ela começou a ouvir o vozerio lá na feira. Que fenômeno seria esse, Antônio? Olha, sinceramente, eu não sei nem se isso pode ser chamado de um fenômeno espírita ou mediúnico. ou pode ser só que ela teve ter tido um aumento de sensibilidade auditiva e conseguiu perceber os sons muito antes do que seria o normal. Acredito nisso. Normalmente, vamos dizer, 10 metros da feira você já começa a ouvir aquela bate-papo da feira. Ela começou a ouvir bem antes. Aí, não sei se é um problema só auditivo, isso aí que iria se ver com o otorrino. Não acredito que possa ser um fenômeno mediúnico porque que tipo de comunicação mediúnica os espíritos podiam proceder aumentando a facilidade de ouvir outras pessoas encarnadas falando. Eu não alcanço isso. Você vozeria o de espíritos aí se fossem. Talvez fossem pessoas que estivessem na feira, mas não os encarnados. Pessoas desencarnadas que estivessem na feira e fazendo esperantes desencarnados fazendo a sua feira paralela da espiritualidade. Se foi isso que ela ouviu seria um fenômeno realmente mediúnico. Mas foi o próprio pessoal da feira eu prefiro ficar com a parte auditiva. Sim, diga o idioma. Eu acho o seguinte o que ela ouviu foi mesmo o tumulto da feira. Vou explicar por quê. Porque algumas pessoas não são iguais. Algumas pessoas ouvem mais do que outras. Eu vi no mundo animal essa semana passada ela estava falando sobre uma coruja. E o alimento principal da coruja na parte do Alasca no gelo é um ratinho pequenininho ficar naquelas tocas. Então a 3 quilômetros de distância ela consegue sentir o ruído do ratinho e voa até lá onde ele está. Ela deve ter um ouvido de coruja com certeza. Bem aguçado. Bem aguçado. O que eu imagino aqui a gente está só levantando hipóssia ninguém está fazendo nenhuma afirmativa aqui para a nossa amiga é o que a gente pode imaginar é também uma projeção. Como é que eu vou explicar isso? É como se fosse uma antecipação da sua chegada à feira. Você chega espiritualmente à feira antes do corpo. Mesmo até sem ânsia mas há a possibilidade de você estar indo para um lugar pensando no lugar você se projetar espiritualmente para aquele espaço e aí você ouvir o que está acontecendo ali à sua volta naquele momento. É uma outra hipótese a gente não está fechando nenhuma questão aqui mas é uma outra hipótese que a gente pode colocar aqui para você. Ok? Estamos fechando aqui o primeiro bloco nem viu agora eu olhei o tempo aqui acabou o tempo estamos fechando aqui o primeiro bloco a gente volta em alguns minutos um abraço até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa respondendo aos ouvintes este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet basta digitar no seu smartphone ou tablet rádio rio de janeiro ponto am ponto br e clicar na opção ouça ao vivo ou assista ao vivo disponível tanto para os sistemas Android e iOS é a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro o ano de 2019 já está chegando cheio de novidades aqui na Rádio Rio de Janeiro agora o Conduta Espírita se chama O Estudo das Obras de André Luiz e passa a ser transmitido às 11 da manhã de segunda a sexta e o melhor você vai poder ouvir Deusa Nogueira em Berenice Lima quando quiser basta acessar o nosso site www.radiorio.com.br anotou? então marca no relógio de segunda a sexta você tem o encontro marcado com Berenice Lima e Deusa Nogueira na emissora da fraternidade às 11 horas até lá todo domingo às 6 da manhã aqui pela Rádio Rio de Janeiro você pode aprender o Esperanto a língua da fraternidade através do curso básico de Esperanto do professor Silas Chaves são aulas dinâmicas e sempre acompanhadas de exemplos aprenda Esperanto todo domingo às 6 da manhã na Rádio Rio de Janeiro a emissora que toda a família pode ouvir notícias sobre as mucidades espíritas entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais é o que você tem no programa Espaço Jovem na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí estamos com você todo domingo às 16 horas anotou? Espaço Jovem aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também não fique de fora dessa ouça toda sexta-feira meio-dia tem Clube da Fraternidade com reprisa aos domingos 11h30 da manhã eventos descontos benefícios e a prestação de contas que nós a emissora da fraternidade temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você juntos por um mundo melhor 13 horas e 29 minutos voltamos a apresentar respondendo aos ouvintes apresentação Valdenir Cruz bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o nosso programa respondendo aos ouvintes lembrando mais uma vez que estamos ao vivo pela Rádio Rio de Janeiro ZYJ462 1400 KHz AM você pode participar conosco pelo telefone 3386 1400 lembrando que estamos na cidade do Rio de Janeiro portanto o nosso DDD21 também pelo WhatsApp 984867633 pelo Facebook a página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook e por todas as redes sociais gostaríamos muito que depois você acessasse o nosso YouTube para você ver a nossa programação ver programas que você não pôde ver para participar conosco e aí dar a sua opinião criticar sugerir enfim ficamos na expectativa da sua participação e agradecemos enormemente por você participar conosco agradecendo também aos nossos inúmeros amigos que estão aqui no Facebook conosco a Cirlei Santos e Iarani Fardilha boa tarde amigos maravilhoso ver ter que vocês de volta ao vivo obrigado Iarani a Débora Araújo lá de Caxias obrigado Débora tudo de bom para você a Glória Costa minha amiga ela diz aqui vendo por exemplo para uma novela eu deitei no sofá e andei em transe e comecei a ouvir um monte de vozes estranhas que não era da novela e aí ela se assustou e acordou agora eu não deito mais para ver a novela e aí pode dizer Glória que uma vez você entrando em transe você está fora meio que desligada do corpo portanto apta a ouvir os espíritos como você está meio desligada essa confusão do corpo está captando pelo menos parte do que você está ouvindo isso é um tipo de mediunidade que você precisa estudar livros médios precisa trabalhar uma chamada semiconsciência exatamente a Marianela Cileruelo lá de Buenos Aires o estudo de minha filha é assim o exame da sexta-feira boa sorte para você aí Marianela tudo de bom para você obrigado pela sua participação Lucimar Furtado minha amiga boa tarde meus amigos nos últimos dias tem ouvido a noite por conta assim ela não tem conseguido ouvir o programa ao vivo hoje está ouvindo obrigado Lucimar Marianela de novo conosco aqui ouvindo agora um grande abraço para você Paulo César Miller primeiro em verificar as possibilidades físicas da audição para o caso de serem descartadas aí entrar na área mediúnica perfeito Paulo nós precisamos primeiro ver a parte orgânica a parte física obrigado pela sua participação Rita aparecida também conosco a Ivete Apio Pulig olá turma boa Campos dos Goitacazes grande abraço ainda perto da minha terra Ivete eu sou de Itaperuna estou aí pertinho de você a Josi Brito também o do Meia obrigado pela participação Caio Ferreira participando conosco grande Caio Lucimar Furtado a glória falamos dela Rosa Gonçalves abraço para você Rosa Gonçalves mas quem Maria Silva do Nascimento Floriza Correia Cíntia Carute lá de Ribeirão Preto Dilma Paula Cirlei Santos Wagner Pessanha Cleide Silva boa tarde não sei se vão poder falar ano passado falaram aqui sobre um remédio para parar de fumar olha isso aqui é quando a Maria Emília estiver aqui você liga para cá e pergunta porque ela é médica e ela tem autorização ela tem permissão para dizer isso nós aqui não somos médicos não temos como seria um um uso errado da profissão na verdade seria um crime seria um crime então nós não podemos fazer isso quando a Maria Emília estiver aqui ela é médica aí ela pode ela pode falar para você tá bom você liga para cá para falar com a gente Vilza Gomes sinta a presença de algo que o físico sente o físico presente Vilza todos nós de certa maneira sentimos isso é as intuições ou as perturbações tomara que sejam só intuições de bons amigos espirituais Tânia Souza também participando Meire Brito participando mas quem aqui já falando da Sirley Neide Guimarães também participando conosco obrigado Neide grande abraço para você mas quem Jorge Luiz lá da Pavona Fernando Araújo Josélia Irota Cris Cascardo muita gente participando conosco aqui a quem agradecemos e até sempre a nossa amiga Cris lá de Nova Iguaçu que está nos visitando aqui também hoje obrigado Cris pela sua visita um grande abraço para você voltando aqui aos nossos amigos do Facebook ela que vai aqui quem é Rita do Lene Antônio ela diz o que fazer quando uma pessoa tem manifestações de espíritos ela usa aqui o espírito da Umbanda a classificação que ela está colocando aqui espírito da Umbanda vários ao mesmo tempo como controlar isso como trabalhar isso pergunta Rita lá do Leme olha eu vou partir do pressuposto que ela tem essas manifestações num centro de Umbanda que são espíritos que você classificou como de Umbanda acredito que seja lá no centro de Umbanda que deve acontecer isso então você tem que pedir orientação a eles lá como administrar essa situação porque não é uma coisa muito natural vários espíritos se manifestarem ao mesmo tempo não é impossível mas não é o natural porque pode causar o problema até de entender o que e desgaste também do médico uma série de problemas então é mais interessante que eles lá façam diagnóstico e trabalhem para isso não continuar do que nós aqui dizemos o que que se tem que fazer ou não porque nós aqui naturalmente iríamos pedir para você encaminhar a pessoa para um centro espírita convencional mas se a pessoa está afinizada com os espíritos da Umbanda como você falou é melhor você procurar resolver a situação lá com os dirigentes da casa de Umbanda isso partindo do princípio Rita que isso esteja acontecendo no centro de Umbanda dentro do centro se estiver acontecendo em casa é muito grave é preciso aí sim ir para um centro espírita ou centro de Umbanda enfim mas um centro espiritualista se for o caso para cuidar disso cuidar da mediunidade agora de novo lembramos livro dos médiuns de Allan Kardec isso vai ajudar bastante o médium a entender todo esse processo certo Djalma? certíssimo e o interessante ao estudar o livro dos médiuns ela vai entender que o corpo é dela ela precisa disciplinar o corpo ela não pode deixar o corpo que é o instrumento que ela vai ceder a merced dos espíritos dos espíritos entendeu? então na medida que ela toma conhecimento da realidade dela da realidade do espírito e do corpo ela vai conseguir se disciplinar isso com certeza vai conseguir disciplinar isso agora se deixar a vontade só rodar 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 e meu filho aí não dá fica mais complicado fica muito complicado Adelina lá de Magé diz aqui estou aqui com uma amiga ouvindo o programa que não é espírita amiga não é espírita gostaria que você comunicasse ou falasse sobre o médium João de Deus Adelina nós já conversamos isso aqui algumas vezes e vamos lembrar mais uma vez em respeito a você em respeito a sua amiga mediunidade não tem nada a ver com espiritismo mediunidade é um atributo do homem qualquer ser humano pode e é médium diz Kardec lá no livro dos médiums que todo aquele que sofre a influência num grau qualquer dos espíritos é por isso médium lá no capítulo 14 do livro dos médiums e na questão 459 do livro dos espíritos Kardec pergunta lá os espíritos se eles influenciam na nossa vida e ele diz influencia muito mais do que você imagina normalmente são eles que vos dirigem então todos somos influenciados pelos médiums dentro desse princípio todos pelos espíritos dentro desse princípio todos somos médiums mas mediunidade não tem nada a ver com o doutrino espírita ou não é um atributo exclusivo da doutrina espírita e não tem nada a ver com moralidade o médium pode usar a sua mediunidade para qualquer coisa que ele quiser como eu uso a minha inteligência a minha vista a minha fala as minhas mãos para ajudar ou para assaltar ou para matar então mediunidade a gente usa de acordo com o nosso caráter o nosso irmão respeitamos não estamos criticando mas não façamos confusão de mediunidade com espiritismo são coisas bem diferentes e só para fechar a questão pelo menos aqui hoje certamente a gente vai ainda ter comentários de novo mas só para fechar a questão a mediunidade o espiritismo a doutrina espírita prima sempre pelo ensinamento de Jesus dai de graça o que de graça recebestes se alguém te cobrar qualquer coisa num centro espírita mude de centro espírita porque ele não é centro espírita pelo menos dentro dos parâmetros conceituados por Allan Kardec tá bom se você me permite só um minuto é o seguinte existe também algumas dúvidas a respeito da mediunidade então o que ocorreu com João de Deus não foi a sua mediunidade os espíritos inferiores que se aproximaram aproximaram pela libido aproximaram pela sensualidade pela falta de ética não tem nada a ver com a mediunidade quer dizer os hábitos inferiores dele as tendências inferiores e os pendos inferiores foram que atraíram esses espíritos que levaram ele a cair nessa armadilha ele com certeza em outras vidas foi um companheiro que caiu na parte da sensualidade e voltou com essas tendências só pra gente deixar claro então não tem nada uma coisa com a outra nem com a mediunidade nem com os cristãos tá bom um abraço pra você Antônia José Brito lá do Meia ele disse ainda triste vou falar do meu pai tem um pouco mais de um mês que meu pai desencarnou só que nós os filhos estamos em conflito pelos bens materiais que ele deixou observação ele também foi muito materialista será que ele está em paz? será que ele ainda não se desprendeu desse nosso plano totalmente pelos conflitos entre os filhos? normalmente ninguém aqui é capaz de dizer a situação em que se encontra qualquer espírito desencarnado após o desencarno nem um mês depois nem um ano depois nem cinquenta anos depois nós não temos capacidade de saber porque o caminho é individual é correlato ao comportamento do espírito desencarnante é muito ligado ao que ele fez na existência dele de vivo então a gente pode imaginar se a pessoa tinha muito interesse pelas coisas materiais quando ele desencarnar e ele conseguir se despertar ter lucidez para saber o que está acontecendo ele vai continuar com esse mesmo apego às coisas materiais isso com certeza e se as pessoas que ficaram aqui estão em conflito por causa desse mesmo assunto é muito provável que ele sinta alguma influência até sem saber de onde vem influência ou o que seja influência mas tudo é no campo das hipóteses isso pode acontecer não quer dizer que esteja acontecendo ele pode estar hoje tranquilo dormindo lá com os mentores aguardando ele despertar para levá-lo para um lugar determinado ele deve ter feito algum merecimento ele pode ter muito apego ao material mas pode ter sido uma pessoa com vários predicados dentro da própria materialidade então ele tem lá os seus médicos é possível que ele esteja sendo amparado a gente também não pode tentar fazer essa equação matemática de A mais B igual a C mais D a gente não tem como fazer isso aqui a gente pode fazer uma suposição já que ele era assim quem sabe lá ele está assim pode ser mas não quer dizer que isso seja 100% realidade é não é uma ciência exata né Antônio Dioma eu permita-me pela primeira vez acho que eu nunca discordei com o Antônio vou discordar um pouquinho as lamentações as desavenças os atritos aqui na Terra chegam até o morto mas eu disse isso que chega eu disse que chega até o morto eu presenciei isso no interior de Minas um fazendeiro riquíssimo em plantação de café deixou oito filhos e o filho mais velho resolveu dar o golpe em todo mundo foi uma confusão houve morte um dele e matou o outro uma confusão tão grande conclusão eles perderam tudo acabaram perdendo tudo passou para a mão de estranhos então aquilo que Jesus dizia amanhã pedirão a tua alma e o que ainda terás o que tens deixado para quem será é uma grande realidade não há assim a menor dúvida de que é um perigo tremendo você deixar bens sem deixar assim alguma coisa assim determinada chama-se você organizar a sua casa eu já falei aqui da minha pasta do velório coloquei tudo direitinho só falta o último contra-cheque e o atestado de óbito para a mulher pegar e ir direto na CIPA e se não você não pode deixar nada desorganizado então é o que ocorre você não deixa não diz para quem vai ficar a casa aí o juiz vai dar a casa para quem? para o mais novo ou então para a mulher tem preferência na hora da partilha a preferência é para as filhas mulheres do sexo feminino e para as crianças é perfeito lembrando a nossa amiga Josi que a gente estava lembrando como lembrou o Antônio hipótese porque cada espírito tem o seu caminho e não é por ser materialista ou por ser ateu que ele não tenha assistência dos amigos espirituais não tem assistência dos bons espíritos é claro que tem eu até lembro aqui já lembrei inúmeras vezes me permitam vou relembrar a situação do Betinho que criou aqui o Natal Sem Fome sendo ele ateu para mim ele é muito mais espírito do que eu porque fez muito mais do que eu então não é porque ele não acredita em Deus que Deus vai puni-lo ou não é porque uma pessoa é presa aos bens materiais que não tenha feito muito bem como lembrou o Antônio pode sim então a gente está levantando aqui José o que você pode fazer aí sim o que é mais importante agora o que você pode fazer você que está pelo menos ouvindo um programa espírita participando de um programa espírita primeiro não entrar nesse conflito a sua parte a sua parte ponto e depois orar por eles aliás me permite inverter a posição aqui primeiro orar por eles orar por ele muito orar pelos seus irmãos pela sua família e depois não entrar nesse conflito como o seu pai desencarnou você também vai desencarnar daqui a pouco como lembrou o Antônio aqui né para quem vai ficar os bens né que eu vou deixar aqui para quem será para quem será todos nós vamos ter que deixar tudo aqui então vamos adquirir bens que os ladrões não roubam que as traças não corroem lembra dessa passagem então isso é interessante para a gente tá bom José um grande abraço para você fique com Deus e obrigado pela sua participação Raimundo lá de Niterói o que se sabe sobre a infância e a adolescência de Jesus o Raimundo o que acontece com toda a infância e com toda a adolescência ele ficou em casa vivendo com os pais aprendendo trabalhando aprendendo a profissão de carpinteiro foi aprendendo lá com o João ele viveu a vida até os 30 anos em casa estudando com os pais só apareceu uma vez aos 12 só aos 12 anos convivendo lá com os pais aprendendo e a partir dos 30 agora eu estou pronto para fazer cumprir a minha missão aqui ou para concluir a missão foi lá e concluiu não tem nada de demais que ele saiu fazer isso fazer aquilo fazer aquilo tem tantas histórias aí esteve ali esteve aqui que foi aprender com os essénios mas Jesus não veio aprender nada com ninguém ele é o governador do planeta terra então não tem que aprender com ninguém ele veio ensinar ensinar inclusive como ser criança como ser adolescente em casa respeitando os pais como era especialmente naquela naquele espaço lá a Ana Cris lá de Nova Iguaçu feliz pela oportunidade de poder escutar e ver principalmente conhecer o Antônio de Pádua mande um grande abraço para o Antônio de Pádua encontro com Jesus sobre este assunto que bom Vera obrigado pela sua participação muito obrigado pela sua participação quem mais aqui Kátia de Kátia Maria de Marechal Hermes adoro vocês três esse programa me esclarece muitas coisas esclarece também a mim Kátia a gente aprende bastante aqui com os nossos amigos que estão dividindo conosco aqui também a Maísa lá de Campinho boa tarde amigos as perguntas que eu fiz dia 26 do 12 não foram respondidas minha amiga 26 do 12 eu nem estava aqui nós fizemos um programa gravado eu te peço desculpas e te peço que por favor repita as suas questões hoje não vai dar mais tempo mas na próxima quarta-feira mande as suas perguntas para o 984-86-7633 ou para o 3386-1400 que a Xelinha anota ali e passa pra gente tá bom eu te peço desculpas mas dia 26 nós fizemos um programa gravado dia 26 e dia 2 de janeiro fizemos o programa gravado tá bom Maísa obrigado pela sua participação um abraço pra você quem mais aqui participando conosco a Leila lá da Mangueira meu irmão desencarnou há pouco mais de 2 meses passados por volta de 15 dias da sua desencarnação eu estava passando roupas quando ouvi claramente a voz dele perguntando onde estava fiquei super emocionada e aconselhei a ele a confiar em quem estivesse oferecendo ajuda quando ouvi novamente sua voz dizendo manda mana se você diz pra confiar eu confio nunca mais ouvi nada será que era o momento que ele estava acordando fiz bem pra impedir pra ele confiar a gente está terminando o tempo aqui mas Antônio rapidamente aqui pra responder a nossa amiga lá da Mangueira sem dúvida a sua resposta foi muito importante pra ele se o fato de você estar narrando você deve ter sido até inspirada na resposta que foi a resposta perfeita sem dúvida alguma talvez era isso que ele precisasse ouvir né é que tem amigos e vindo de uma pessoa em que ele confia manda confiar no outro você vai aceitar esse conselho né perfeito alguma coisa eu concordo com o Antônio ela teve uma intuição uma auto-sugestão pode ser até que ele não tenha dito ela tenha se impressionado com a morte até com a vida que eles tinham em conjunto a ligação íntima dos dois de amizade fraternidade ela pode ter realmente vivido essa experiência e o Antônio deu a resposta certa é isso mesmo perfeito o Marcos lá da Piedade diz que está orando pelo nosso irmão lá de Goiânia todos nós estamos Marcos e ele pergunta se está certo fazendo isso claro que sim Jesus nos sugeriu nos orientou que orássemos pelos inimigos e não estamos considerando como inimigos e não necessita de médicos são então é claro que é sempre muito bom orar por aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade Adelina lá de Magé voltou a agradecer aqui a nossa resposta e mais quem aqui só para acabar a Clara não sei se a gente vai conseguir tempo aqui Clara hoje está muito difícil conviver pacificamente com pessoas que possuem uma ideia de violência desrespeito entre outras opiniões que vão contra o amor ao próximo é melhor responder ou deixar para lá como é que é o nome dela ela não botou o nome aqui é a Clara Clara me lembrei aqui uma senhora que trabalhou aqui na rádio há muito tempo chamada Daíla Barbosa e ela disse eu tenho um chá que resolve todos os problemas então que chá é esse? ela disse chá para lá chá deixa para lá então é muito melhor Clara não entrar em discussão porque você não vai convencer ninguém você vai se desgastar você vai sofrer vai ter dificuldades e não vai adiantar nada eu coloquei no face pois é perdoar sim conviver não há obrigatoriedade você não tem obrigação de conviver com a pessoa e entendendo Clara que nós precisamos e aí como espírita eu posso dizer isso nós precisamos fazer a nossa mudança a nossa transformação a do outro não temos como então chá para lá vive a sua vida e chá para lá nós estamos terminando aqui o tempo e recebemos agora aqui três e-mails do Ricardo Ricardo de Paula Ricardo de Paula outro e Ricardo de Paula três e-mails do Ricardo o Ricardo não vamos ter tempo de responder você hoje eu te peço desculpas eu vou fazer o seguinte eu vou responder as suas questões já que eu tenho o seu e-mail vou responder pelo e-mail e na semana que vem eu trago aqui para o Djalma e para a Fátima que estará conosco aqui na semana que vem para saber a opinião deles a respeito do que eu vou escrever para você tá bom Ricardo agradecendo mais uma vez enormemente aqui a participação do Antônio e do Djalma do Claudio e do Caio na técnica da Sheila no telefone da Ana Cris a nossa visitante e de todos vocês que estão aí do outro lado muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes a